Filho, aquele café, você já tomou na Motosprint? Não? Vale a pena, gostoso, expresso. Olha o olho depois do café. Fala filhos, let's together, don't follow me because it's dangerous. Hoje na Motosprint, a gente vai falar de protetor de coluna. Quatro modelos à disposição na loja. Vou compará-los, falar das qualidades. Acompanha. O primeiro modelo é o Dainese Spin 2. PU, com uma firba interna, que auxilia na proteção. O impacto que passa no corpo é 10 kN. A articulação somente na parte de baixo, no cóccix. A cinta é removível, porque no macacão às vezes fica um pouco justo. Então você pode tirar e encaixar ali direto. Na jaqueta é interessante o uso das cintas. O que é legal do Dainese, é que na área da cintura, a cinta é larga. É mais confortável. E você tem um ajuste antes do ajuste frontal. Vou mostrar no corpo. Tecido mesh bipartível. E tem uma boa ventilação. Olha a ventilação. As cintas com regulagem, aqui em cima. E aqui na área da cintura, tem o fechamento normal dele. E o que auxilia, você pode alargar ou fechar. E como ele fica nas costas. Duas cores, amarelo fluorescente e cinza. Alpine Stars KR1. PU. E aqui uma espécie de EVA que tem efeito memória. Então, ele fica bem anatômico, mas ele volta à posição original. A cinta é removível também. Você tem na parte da cintura, ó. Bem ventilado, isso é legal. É um diferencial. E você ajusta aqui a altura da cinta. Mais pra cá, mais pra cima, mais pra baixo. O impacto que é passado pra você é 9K N. Mesh também. Esse é a ventilação. É bem legal. Ele tem um reforço aqui, ó. Na parte do cox. Ó, bem ventilado. Então, as cintas aqui, também com regulagem. Aqui, uma regulagem única. Eu não sei se esse plástico, num macacão, incomoda, tá? É que tem que usar pra ver. Eu prefiro que não tenha esses detalhes. A área que ele pega nas costas. Apesar de não articulado, achei bem confortável e anatômico. Trionic. Vai revet. C mais. Ou C plus. PU. Inteiro. Articulado. Com simulação de coluna. Respirável. E ele tem EPS interno. Que é o mesmo do capacete. Entre a fibra, o casco e o forro. Aquele pedaço que parece um isopor. A cinta não é removível. Porém, tem uma junção que encaixa legal embaixo do braço. Vou mostrar no corpo. Na cintura, tem quatro regulagens, mais ajuste final. Ele segura o impacto. Passa pro seu corpo. Nove quilo newtons. E o interessante é que ele foi testado numa condição, em esportes de inverno, né? De menos 20 graus. E não alterou o comportamento. A parte do forro. Também ventilado. E com espumas. Pra ajudar no conforto. Esse modelo é um GG. É o mesmo modelo que eu uso. No caso, eu uso o tamanho M. O que eu uso, ele é menor. Tá pra chegar aí na loja. Olha que legal aqui. A regulagem, eu tenho... Essa. As duas laterais. E essa aqui, detalhe pra essa aqui. Eu consigo aumentar ou diminuir a cinta. Olha que legal a parte da junção que passa aqui. Lembrando que é um GG. Mas olha, ele é... A articulação dele... Me permite bastante movimento. E por último, não menos importante. Tryonic by Revit. Fio. 3.7. PU. Totalmente articulado. E ele tem um silicone. Entre as articulações. Que simula, meu... Muito a sua coluna. Dentro... EPS. Uma camada aí de... Dois centímetros. Ele protege tanto... Que ele passa por seu corpo no impacto. 3.7 Kilo Newton. A cinta. 4 regulagens também. Detalhe pra quinta. Também testado em esportes de inverno. Menos 20 graus. Tá aqui na etiqueta. E não teve alteração. Tecido mesh. Que ajuda na ventilação. E o detalhe pro tecido anatômico também. Dentro. Então a cinta. Com cinco ajustes. Igual ao modelo anterior. Aqui agora. Percebe como fica embaixo do... Do braço. Exato. Ele fica... Bem anatômico em você. Porque esse aqui tá no tamanho certo, tá? Regulagem. Em cima. Como fica nas costas. Ele é menor. E mais seguro. Review comparativo. Falei dos quatro modelos. Cada característica. Os valores estão em cima da tela. Lembrando. Que esse valor assusta. Mas ele é parcelado. Então fica tranquilo. Viu filho? E a sua proteção. Não tem preço. Lembra-se disso. Dainese. Bem interessante. A questão de retirar a cinta. Remover a cinta. É legal. Às vezes você pega um macacão mais justo. E o protetor de coluna incomoda. E às vezes. Tirar essa cinta. E deixar ele mais encaixado. Lá próximo do cupim. Facilita bastante. Então. Bem bacana. Essa ideia de remover a cinta. Só que. Tem um Alpine Star aqui. Que ele não é articulado. Esse aqui tem articulação no cóccix. Por não ser articulado. Você fala assim. Mas. Acho que não vai ter tanto. Mas eu achei ele mais anatômico. Também remove a cinta. Então você pode encaixar ele lá atrás. Tem essa questão de ajustar. Para cima e para baixo. Isso é bom. Aqui você tem um que protege. Que vai te passar um impacto de 10. Aqui passa um impacto de 9. Então. Prefiro esse. Mas os dois são bons. Aqui tem uma. Um PU. Mais resistente. Que esse PU. E aqui tem um EVA. Que memoriza mais que essa fibra tramada. Então cada um tem sua qualidade. Isso que é bom você entender. Já o Trionic. Eu uso um modelo. Que ele não tem. Essas duas articulações de baixo. Na verdade. Não é que ele não tem. Essa articulação que é maior. Termina aqui. Então ele é menor. Faz a mesma função desse. Ele é articulado inteiro. E tem as cintas que não são removidas. Eu gosto da cinta. Porque deixa mais firme. Esse Trionic aqui. É impressionante. Eu jogo ele atrás do macacão. Eu não sinto ele. Eu lembro porque está na cinta. Embaixo. Mas aqui. Ele acaba sendo muito confortável. E ele também aguenta um impacto. Forte. E passa uma sensação de 9. Kilo Newton. Para você. Eu gosto dessa cinta. Que eu tenho embaixo aqui. Que me regula bem. Então. Foi um protetor. Que eu usava um Dainese antes. Vim para esse. Achei excelente. Já. Bati as costas no chão algumas vezes. E não aconteceu nada. Então. Eu gostei muito. Essa simulação de coluna aqui. Eu não tenho o que falar. É top. E ali eu tenho um produto. Que é um Trionic. Que o nome dele. Que é o fio 3.7. Ele já fala por si só. Ele não passa quase nada para você. Ele tenta ser. Você tem a mesma composição aqui. Não que esse não tenha. Que é o EPS. A proteção que você tem do capacete. Para proteger a sua cabeça. Que é o importantíssimo. Você tem nas suas costas. Então. Esse aqui é um produto. Não tenho o que falar. Na minha opinião aqui. É esse aqui. Entendeu? Eu tenho esse. Mas eu iria aqui facilmente. Porque você tem. É todo articulado. É um silicone. Entre as articulações. É o EPS. Você tem cinco regulagens aqui. Você tem a regulagem aqui. Você tem a regulagem aqui. Então. E ele é compacto. É. Você. Geralmente no macacão. Quando você põe. Tem aquela folga lá. Quando você encaixa ele ali. Você não sente mais ninguém. Entendeu? É o top. Do negócio. Então. O que que é interessante? Sempre eu falo isso. Vou falar de novo. Vem prova. Experimenta. Claro. Que dependendo do seu biotipo. Vai ficar. Esse mais interessante. Ou esse. Ou esse. Todos são excelentes. Mas se você falar assim. Qual que é melhor? É óbvio. Que um absorve mais impacto. É melhor. Então. Eu fico com esse. E é isso aí senhores. Espero que vocês tenham gostado. Moto Sprint. Um abraço. E aguardo o próximo review.